Então galera, o link vai estar aí na descrição, você vai clicar no link que está aí, ok? E vai cair nessa tela, então eu já tenho um cadastro galera, eu vou criar uma conta aqui para uma amiga minha e resolvi gravar o vídeo para vocês, para estar mostrando como é que vocês vão fazer, ok? Então aqui, aqui logo na interface do aplicativo, aqui diz o seguinte, o link, seu amigo acaba de lhe convidar para se cadastrar e ganhar sem o IBIX. Então essa 100 moedas vale mais de 20 reais galera, no mínimo ela vale 21 reais e alguns centavos, ok? E aqui embaixo tem dizendo o seguinte, o prêmio estará disponível em sua conta após a confirmação de seus documentos documentos e dados cadastrais, ok? Então não adianta você se inscrever se você não confirmar seu cadastro e seus documentos, ok? O que ele vai pedir? Isso aí é o CPF e uma selfie, segurando o documento, ok? Isso é para comprovar para não ter fraudes, ok? Senão as pessoas vão ficar criando muitas contas, várias e várias contas. Então, eles decidiram fazer isso, ok? Então vocês vão descer aqui embaixo e vai clicar aqui para poder estar baixando o aplicativo, ok? Então galera, até agora eu estou alegre por ter encontrado esse aplicativo. No YouTube não tem, é único, ok? O único aplicativo que paga 20 reais para você se cadastrar e mais 40 reais para você estar indicando os seus amigos, ok? Cada 100 moedas lá, eles dão de brinde, cada 100 moedas vale 21 reais, ok? Então, você vai clicar em instalar, então não sai do vídeo, fica no vídeo até o final, porque senão vocês podem estar errando na hora de fazer o cadastro, ok? É muito simples e rápido, ok? Então você vai se cadastrar, vai fazer tudo bonitinho e vai guardar, ele dá um prazo de 24 horas para poder estar liberando sua conta, porque você só vai poder usar sua conta ou aplicativo depois que seu documento for aprovado, ok? E assim que o seu documento for aprovado, automaticamente o dinheiro já vai cair na sua conta, ok? Vamos aguardar que está lá. O vídeo vai ficar um pouco demorado, mas vou ensinar vocês passo a passo. Pronto, já está longe, a gente vai clicar em abrir. Então galera, como eu não sou egoísta, eu decidi compartilhar esse vídeo para vocês, porque é dinheiro de verdade, ok? Basta vocês querem e indicar o aplicativo para seus amigos, ok? Não há quem não se inscreva, quem não baixe o aplicativo, não que um cadastro, sabendo que vai ganhar 20 reais, ok? É só você compartilhar nas redes sociais, como no seu Facebook, Twitter, WhatsApp, onde você quiser estar compartilhando, você pode estar compartilhando, ok? Aqui pergunta é criar conta. Eu tenho uma conta, mas como eu falei com vocês, eu estou criando a conta de uma amiga aqui, ok? Então a gente vai clicar em criar conta. Feito isso aqui pergunta, é para você ou para a sua empresa? Claro que é para você, né? Pronto, aqui eu vou pedir para você digitar seu nome completo, eu tenho que digitar o nome completo. Eu vou digitar o nome aqui da minha amiga. Tem que preencher aqui, certo, viu galera? Senão pode dar erro lá na frente. Deixa eu conferir aqui, vai estar certo. Tá certo, vai dar um continuar. Aqui você vai deixar o Brasil, se você quiser mudar, você muda aqui, mas claro que é Brasil, né? Continuar. Lembrando que vocês têm que se inscrever com o e-mail válido, galera, porque eles dão a resposta no seu e-mail, ok? E vai chegar um código para a gente estar ativando aqui a conta. Aqui você vai colocar seu CPF. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar o CPF que eu já deixei aqui, já. Coloquei o CPF. Pronto, coloquei o CPF e dá um continuar. Então, galera, na hora de colocar o código tem que ter bastante cuidado, porque não pode ter espaço, nem vírgula, nem menúscula, ok? Então, você vai pegar o link que está na descrição do jeito que está, sem espaço, sem nada. Do jeito que está, você vai copiar e colar. Daqui a pouco eu vou mostrar a vocês como é que faz. Pronto, aqui você vai colocar um e-mail. Lembrando, novamente, que tem que ser um e-mail válido, porque você vai precisar de pegar o código lá e a resposta ele dá num e-mail. Esse aqui do documento foi aprovado, ok? Colocou o e-mail. Repete o e-mail aqui novamente. Repetindo o e-mail novamente. Pronto, aqui você vai ter que criar uma senha. Uma senha com letra maiúscula, letra minúscula e alguns símbolos. Pode ser um símbolo de interrogação ou um símbolo de exclamação, ok? Importante que esses, como é que diz, tem que ficar aqui tudo verde, ok? Vou mostrar para vocês já já, já deixei a senha aqui, é já pronta, ok? Só vou copiar e colar. Pronto, tem que confirmar a senha aí embaixo. Tem que ficar tudo assim, galera, ó, tudo verdinho, ó. Se não ficar verdinho assim, não vai funcionar. Então, vou repetir a senha aqui embaixo. Repetindo a senha. Pronto, e vou dar um continuar. Vamos esperar um pouquinho aqui. O celular deu uma travada aqui, mas é normal. Deixa eu ver, ocorreu, ó, ocorreu algum erro. É, algum erro, requisito. Deixa eu ver o que foi aqui que aconteceu. Deixa eu ver aqui o que foi. Vou clicar em continuar novamente para ver se foi algum erro aqui no celular, ok? Eu acho que é que eu sei por que é, acho que é porque eu estou gravando na tela do aplicativo, ok? Com certeza, essa pode ser isso. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, galera. E vou, é... E vou clicar novamente em continuar. Com certeza, porque como é um aplicativo seguro, é... E eu estou gravando na tela do aplicativo, então... Não quer funcionar porque aqui eu coloquei uma senha, entendeu? Então, eu vou dar uma pausa no vídeo e vou votar. Vou dar um continuar e vou votar. Vou ver se foi isso, ok? Deixa eu ver se foi isso aqui. Foi isso mesmo, galera. Como eu tinha colocado a senha e estou gravando na tela, o aplicativo não deixou eu continuar. Ok, então, a gente colocou a senha lá. Deu continuar, a gente vai cair nessa tela. Você vai entrar lá no seu e-mail e vai pegar o código, ok? Você vai pegar o código para estar colocando aqui. Então, vamos lá no e-mail. Então, galera, peguei o código, agora vou dar um colar aqui. Vou colar o código aqui. Pronto, colei o código, pegou lá no e-mail. Vou dar um pronto aqui. E aqui, automaticamente, vai verificar, ok? Então, vamos aguardar um pouquinho. E lá, você já tira que o aplicativo é seguro. Como eu coloquei a senha, tinha colocado a senha e estou gravando a tela, a senha, o aplicativo não deixou dar continuidade, continuidade, quase que não sai. Ok? Pronto, tudo certo. O aplicativo botou aqui tudo certo. Seu cadastro foi realizado com sucesso. Agora, tem que acessar, acesse a carteira aqui. É aqui que eu vou te ensinar a vocês, onde é que você vai estar colocando o código para poder estar ganhando os 20 reais, ok? Então, é sem moeda, que vale a 21 reais e pouco, mais ou menos. Acho que até está, aumentou até o preço. Se eu não me engano, acho que sem moeda vale mais de 21 reais, ok? Então, vamos lá, vou entrar aqui no aplicativo. Então, aqui está pedindo para eu colocar a senha, ok? Vou colocar a senha aqui. Agora, aqui vem o pulo do gato, para você estar ganhando os 20 reais. Lembrando que o dinheiro vai cair na sua conta, quando o seu documento for aprovado. Aqui, eles dão um prazo de 24 horas, entendeu? Mas, pode ser que aprove antes. Vou entrar aqui no aplicativo. Como eu estou espelhando o celular na tela do computador, galera, o computador é ruim. Não é um computador bom, por isso que está demorando esse tempo todo, ok? Eu vou pausar o vídeo aqui, quando eu entrar eu volto, ok? Porque está demorando muito. Então, galera, quando chegar nessa página aqui, está pedindo para vocês aceitar os termos. Se vocês quiserem ler, vocês lerem, ok? Ou então, se vocês não quiserem ler, vocês cliquem aqui em aceitar. Aqui, dá um ok. Pronto. Feito isso, a gente já está dentro do aplicativo, ok? Vamos esperar carregar aqui um pouquinho. Agora, eu vou estar ensinando a vocês, como é que vocês vão estar colocando o código para poder estar ganhando os R$ 20,00. Aqui é o preço da moeda, ok? Então, você vai clicar aqui em ganhar o iBix. Aqui, agora que vocês não podem errar na hora de colocar o código. Você vai pegar o código lá do jeito que está lá, ok? Deu erro aqui, vamos clicar novamente. Vamos entrar aqui novamente, ganhar o iBix. Tem que ter muito cuidado nessa hora de colocar o código agora. Pronto. Aqui aparece três opções. Compartilhe seu convite, ok? Aqui vocês vão estar compartilhando com seus amigos para estar ganhando os R$ 40,00, ok? E aqui você vai inserir o código aqui nessa opção do meio para ganhar os R$ 20,00. Vou pegar o código aqui. Então, galera, o código não pode ter espaço. Não pode ter espaço, ok? Você tem que copiar do jeito que está, sem espaço. Copiar, colar e... Pronto. Você vai colocar o código. Tem que ser assim, ó. O código é esse, ok? Havanil, sombrito, tudo maiúsculo, ok? Traço 7831. Vou repetir. Havanil, sombrito, tudo garrado em maiúsculo, barra 7831. Então, não precisa você estar escrevendo. Você vai copiar do jeito que está na descrição. Vai colar aqui e vai dar um ok. Ok? Pronto. Aqui, indicação. Tudo certo. Agora é só aguardar a validação de documentos que pode demorar um pouco. Fique de olho na sua carteira. Pronto. Você vai dar um ok. E pronto. Agora é só aguardar o seu documento ser aprovado para poder você estar ganhando... UIS, VINTE, RÉ.